Oi gente, boa tarde. Bom, eu sou só eu, vamos, vamos. Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque comigo tá tudo bem, tá? Olha só onde eu tô, né, hoje. Tô aqui na academia. Vou mostrar uma boquinha pra vocês aí, ó. Isso. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu vou falar, não sei se vocês vão escutar, mas vocês escutam porque tá tendo som aqui, eu não quero atrapalhar o pessoal, né? Porque tem muita gente malhando aqui. Então, muitos de vocês, né, estavam me perguntando, diamanta, os indignos de hoje em dia malha, os indignos antigamente malhavam, né? Por que que os indignos têm aquele corpo? Por que eles são musculosos, né? Eles fazem aquele tipo de malhação? Ou é algo nativo mesmo, né? Ou vocês usam algum tipo de raiz, não meia? Como é que é? Conta pra gente, né? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês, tá? O que que a gente, né? Principalmente os homens, né? Porque é difícil você ver mulher assim, tudo apalhada, indígena, eu falo, tá? Agora os homens, eu acredito que vocês costumam ver, tá? Porque eles são todos musculosos, né? Isso e aquilo. Então, acho que tem um segredo pra isso. Hoje aconteceu pra vocês, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo, gente, se inscreve já no meu canal, tá? Eu tô muito feliz que estamos aí, agora eu tô... Tô quase 200 mil inscritos, né? É muito gratificante pra mim pra gente, olha só, hoje, não pra você perder, eu tô fazendo esse vídeo aqui na academia. Ah, mas que vocês já sabem, né? Ninguém giratou hoje, né? Já, né? Se esmalha na academia. Algumas pessoas que moram na cidade, algumas pessoas que moram na cidade, chamam a gente, tá bom. Tem muitos que moram na aldeia E... Fazendo que acompanha o canal do Marinho, na verdade, pra entrar, eles ficam muito bem, porque, ó, eles já ganham, né? Eles já ganham, aí depois eles passam a sua luz por um pouco, tá? É... Eles já ganham de vida, depois eles passam a raiz, e dá resultado pra gente. Eles já vigiar muito... Indígenas que nunca fizeram essa energia, nunca fizeram malhação na vida, eles ganharam... Eles amarram muito popular, né? E fica foda louco, tá? Assim, uma coisa tão malhada, né? Parece que... É... Anos e anos de academia, mas não é, tá, gente? É uma coisa bem noção. Então, gente, então no vídeo de hoje eu vou mostrar... Eu nunca tinha entrado numa academia pra malhar, então, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que que eu tô fazendo, tá? Porque... Eu dei muitos, assim, eu engordei muitos, tá? E tipo assim, acredita que malhando, eu vou, assim, perder a mão aqui, ou talvez ganhar alguma coisa, meu foco aqui é perder, tá, gente? Eu dei fechar a boca também, porque não adianta você malhar e tudo, chega em casa, não come um monte de coisa, aí não dá. Então, aí hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom, gente? Então, vocês já sabem, os indígenas que moram na cidade, hoje, eles já... é... malha, né? Faz malhação na academia, e muitos hoje estão tomando fúculê-meio, é, pois é. O meu malha, por exemplo, vive em Jeronçaça, ele é falando, ah, eu acho que eu vou tomar na bolilândia, eu fico mais forte, eu sei lá o que, eu falo pra ele, mas você vai ganhar mais de todos os pausos, né? Você que luta, 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 é melhor você, assim, adquire naturalmente, né, gente? Porque eu sou uma suplementos, um monte de coisa aí, eu acho que, não dá certo, né, nada contra quem toma, tá bom? Mas, não é isso como ele luta, né? Luta, luta, é que fica difícil, naturalmente, porque não adianta ele, depois daquele, eu vou lá dar um muro nele, e ele cai assim da hora, aí, não dá, né? Bom, gente, é isso, a gente não acompanha, esse dia, que eu vou dar, eu vou botar um pouco pra vocês, tá bom? É, como faz esse negócio, de Jesus? É, 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 Eu não fui aquela mulher assim, toda bonita, toda menina, nem nada, né? E como eu estava dizendo, eu nunca entrei numa academia para poder malhar. Eu resolvi isso agora porque a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar da saúde, das coisas, né? Então, eu quero poder estar bem comigo mesma, né? Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, é para focar em dia, mas também faz, né? Faz malhação, faz tudo, entendeu? Então, é isso, é isso, é isso. Eu continuo aqui acompanhando o meu vídeo para que o meu prato, é... Socorro com tudo e socorro aqui na Malhaçada, ó. Porque o meu treino é o próximo para fazer, eu corro, enfim, o menino está maturando 20 minutos, né? É corrida aqui, é... Agora fica um pouquinho, né? Eu só vou ficar meçando. E aí eu fico... Um... 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 Agora, com a rentinha, eu não estou tirando o meu final, né? Eu vou na terra. Aí, depois eu faço o meu treinamento, aí eu estou mostrando o meu vídeo. E aí, depois que eu termino a feira, aí depois eu gosto das pernas, já vem a parte das pernas, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é, né? E eu falei, eu tô começando agora, tá gente? Faz um mês que eu tô fazendo, tá bom? Então, eu não tô pegando pesado, mas olha quem tá comigo, olha o meu marido. Então, eu não tô pegando pesado, no momento eu tô pegando, assim, é, aqui um, dois, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E aí Então, eu tô pegando pesado, eu tô pegando pesado, né? E aí Tá bem difícil, é alguma coisa, depois de não, não dá pra as pernas, né? Mas o meio aí, acertou, eu comecei. Vou fazer tão grande, então, eu não sei nada de baixo, né? Agora eu me dá, eu falo aqui, olha isso aí, desse sucesso que é um miadrão, ele se joga, né? que não é um problema do hotel, é mais uma coisa que o quadrado quero ficar no quadrado que eu gosto, que eu gosto, né gente, cara? Gente, é só uma coisa que me manda, o negócio tá fácil Oi gente, calma que vocês estão vendo, né? A mamãe já tô carregando uns 30 milho, né? Tô começando ainda, né? Tem que vergonha, né? Mas deixa, 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 deixa. Bom gente, não tá lá na parte não, né gente? Tá bom! Tá bom! Tá bom, gente! Bom gente, se terminar o negócio aqui, o negócio tá forte! Olha só o que eu encontrei aqui! Ó! Gente, o Vingino que é bonit, olha só! Ó, ele é, ele pensa que é forte, mas não é nada não, tá? Vamos pro próximo, gente! Então, gente, agora eu mandei aí, eu mandei a ferro, tudo, né? Mas ainda não, acabou de começar, agora eu vou pro próximo, o fato vai ter o braço agora, eu vou dar um, que é uma coisa que eu vou fazer assim, né? Vou pegar o bolo Eu tô começando agora, tá? Eu tô começando, então tudo que eu tô fazendo é no máximo até 28, 30 minutos, tá? Eu não falo mais que isso, tá bom gente? Agora eu vou fazer o braço, né? Eu tô começando aí Eu tô começando... Eu tô começando agora, tá? Eu tô começando, é? É mais ou menos o que eu faço, mas não terminam por hoje, tá? Tem mais coisas aí, tá bom? Então, gente, assim, eu começo, gente, que não explica aquela coisa, eu começo sempre na esteira, né, depois eu vou para as pernas, né, mas eu vou intercalando também, tá, gente, eu faço as pernas, porque é pra não fazer sempre as pernas em seguida, porque dói, né, gente, vai ainda mais pra isso que eu tô começando, então dói, então eu vou intercalando, vou fazendo as pernas, vou fazendo os braços, né, outras coisas, que nem, por exemplo, agora eu vou para o braço, tá, bem, bem, esperar o maridão ali, porque ele tá me ajudando a filmar hoje, tá, gente? Então, se ficar ruim, é culpa dele aqui, tá? Eu vou pegar aqui, 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 E aí 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 Eu acho que muitos aqui vão me criticar, por não estar fazendo certo ou não, mas assim, como eu falei, estou começando agora mais um mês, estou entrando no banquinho, entrei pela academia pela primeira vez, primeira vez que eu estou malhão, né, e como eu falei, estou carregando a 20 a 30 quilos, né, todos os treinos que eu faço aqui, fiz a avaliação antes, né, então, o meu pouco aqui não é esse lindo, linda, gostosa, né, que nem as pessoas costumam falar, né, eu quero só tentar ser, tipo assim, lógico, o objetivo nosso não é ser perfeito nem nada, é apenas a gente tentar ser cada vez melhor, né, e a gente sentir bem com a gente mesmo, tá bom, gente, então é isso, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, eu não vou mentir não, esse aqui me mata, o negócio aqui é foda, esse aqui é é um negócio muito sério. Dá vontade de fazer um monte de coisa Nisso aqui, eu não vou nem contar pra vocês Bom, gente, já estamos quase terminando Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês São essas duas coisas que me matam mais, tá? Então por isso que eu deixo por último, né? Mas essas coisas aqui acabam comigo Agora vamos pro último, gente Aí depois eu deixo a casa Mas antes de eu me desisto Eu vou falar uma coisa pra vocês aí, tá? Deixa eu pinto aí Deixa eu pinto aí Bom, gente, virou, né? A gente teve o treino de hoje, né? Antes que eu comecei, é... Como eu falei, eu compreendi um mês Agora eu... Então, super não bota Na questão de dizer Alguma encarnação, de tudo Bom, gente, eu vou muito Pra vocês, tá? É... Eu não sei o que eu falei na minha Mas no início do vídeo eu falei pra vocês Nossa, por que a gente tem que ser tão bombada, né? Porque ela não tem Que a mãe Quase toda a sua mãe É... Sempre, principalmente É... 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 A mãe é toda pendida Depois passa a raiz da carne E aqui na cidade Às vezes, muita pendida Também vem E maga É... Bom, gente Mariana Vídeo E continue compartilhando É... Gostei compartilhando Bastante, tá bom? Espero que vocês gostem mais Desses vídeos Que eu mostrei um pouco pra vocês Que eu faço todos os vídeos Que eu estou fazendo agora Todos os dias É projeto Mamãe Fitness, né? Então é isso Espero que... Não depende de vocês Mas depende de mim O resultado Eu espero poder ter esse resultado Mas tudo depende de mim, né? Então é isso, gente E conto o seu melhor foi de vocês Que eu gosto de vocês É isso Se você gostou desse vídeo Dá um like Que a gente gosta, né? Fique à vontade pra comentar Fique à vontade pra compartilhar E até o próximo vídeo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado Um beijão